Oiê menina, tudo bem? Voltei hoje aqui pra falar de que? De corretivo, desse corretivo aqui ó Da Ricoche, que é um corretivo líquido Ele tem embalagem Igual dos batons líquidos Da Ricoche, que por sinal são muito bons Tá? Ele vem 4ml e meio É um pouco mais da metade Do que vem do embalagem do Natura Aquarela A Aquarela vem 8ml Vem produto pra caramba Ele me custou 6 reais Eu comprei na Lux Makeup, uma lojinha na Galeria C Eu acho, no Mercado de Madureira Depois eu até coloco lá embaixo pra vocês verem A minha cor é a cor médio Tá? O aplicadorzinho dela é desse estilo aqui Que pra mim é o melhor tipo de corretivo Que tem é corretivo assim, entendeu? É o que eu mais, assim, eu consigo passar melhor O cheiro Eu assim, eu tô numa fase bebê na minha vida Tudo pra mim tem cheiro de criança Só que não tem cheiro de perfume de neném Tem gente que se incomoda Mas eu tô tão habituada já Que eu acho uma delícia Eu não acho que não me incomoda É o mesmo cheiro do pó, do blush O produto da Ricoche tem aquele cheiro de neném Cheiro bem característico Neném Ricoche, entendeu? Ele tinha, no dia que eu fui comprar Eu tinha 4 cores, tá? Eu comprei a médio Porque pra mim Eu queria um corretivo mesmo da cor da minha pele Que eu não queria nada aqui Nada pra iluminar nada disso, tá? Mas vamos lá Eu tô sem nada no rosto, tá? Inclusive se vocês tiverem um barulho É o ventilador Porque tá muito calor E eu tô sem o ar ligado, tá? Pra poder economizar a luz Ó, eu tenho bastante olheira Né, Giovana, que eu diga Muito olheira Tá? Bem escurinha Vamos ver Uh! Ele Não tem aquela textura grossinha Do da aquarela, não, tá? Ele tem uma textura Bem líquida Bem líquida mesmo Aí eu aplico assim mesmo Dando batidinhas Lembrando que eu tô sem nada no rosto Eu tô aqui com um pouco de Eu tô com Eu tô com rímel Porque eu fiz um vídeo antes desse De rímel Não sei qual vai lá Primeiro Ó Só que ele é do É que eu não tô entendendo muito bem Só que ele é do tipo de Eu já usei ele outras vezes, tá? Ele assim Quando o mato bate Ele espalha muito fácil Só que assim Tem uma cobertura No meu ponto de vista Assim Olhando no espelho grande Tras de mim Esse aqui é meu pequenininho Esse aqui inclusive é o de aumento Eu sinceramente Eu vejo Eu não vejo diferença Se tem diferença É uma coisa mínima Parece que assim Ele vai sumindo Você vai Em vez de ele Você apalpando assim Batendo Pra mesmo Dá uma Ah lá Pra espalhar o produto Não Parece que o produto vai vindo Todo pra minha mão Tá vendo? Parece que ele não tá grudando No meu rosto Não sei se vocês conseguem Perceber alguma diferença Eu sinceramente Eu vejo diferença Praticamente zero Eu já usei ele Com base Eu apliquei aquela base Matte da Ruby Rose E apliquei ele Então fica assim Uma cor maravilhosa Mas a cobertura Praticamente toda a base Zero corretivo Assim Eu acho que esse corretivo É pra aquelas menininhas Que não tem Tipo Não quero me maquiar E compra isso aqui Não tem nada na pele Pra esconder Aí aplica o corretivo Mas talvez se você não tem Nada pra esconder Por que você vai ter que Corrigir na verdade? Então se você não tem Nada pra corrigir Tem pra você Comprar um corretivo Eu tenho manchinhas Vermelhas aqui também Vou aplicar ele aqui De novo Olha só Ó O meu queixo Ele tá bem Ó Ele não come nada Gente, olha só Eu acho que a cobertura dele É de leve Pra levíssima Diríamos que é mais Pro levíssima Pro super leve Agora é aquilo que eu falei Se você não tem o que corrigir E assim Corretivo é pra quem tem Coleiras Pra quem tem Marquinhas pra esconder Se você for a pessoa Que não tem muito disso Tem uma pele maravilhosa Não tem Porque você usa um corretivo Você usa uma base Com uma cobertura Um pouco melhor E usa Porque assim Olha só Sinceramente Isso aqui não cobre Assim Deu Deu uma clareada Assim Tô assistindo aqui Na minha região Mas nada assim Que você diga Nossa Achei o corretivo Melhor do que o da Natura Não tem Tá? Mas vamos ser honestos Esse aqui Me custou R$6 Então assim Talvez pra um dia a dia Pra usar por cima De alguma base Ele até possa me ser útil Eu posso usar ele Não sei Talvez um dia de manhã Um dia de noite Que eu tenha Que eu tenha dormido bem Eu até possa usar Esse daqui Tá bom? Mas sinceramente Não seria um produto Que eu compraria novamente Tá? Mesmo tendo sendo Tão baratinho Não seria um produto Que eu compraria O pó da Ricoche É maravilhoso O blush da Ricoche Ele é maravilhoso Inclusive tem um vídeo Mais aqui no canal Que eu passei o blush Eu acho que não percebi Ninguém me avisou Porque eu estava ali Tentando o que? Ser patatipo tatá E não conseguia Tá? Tão pigmentado Que é o negócio No espelho Eu não vi Quando eu gravei Depois que eu postei Eu caraca Eu estou muito laranja Mas são coisas da vida Ninguém nunca passa por isso Que atire o blush Em cima de mim Tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E é claro Que com certeza Quando der Eu gravo de novo Tá bom? Um beijo Tchau